Segundo blog anterior Já avisei que vai da merda Vai da merda Olha só quem chegou Se inscreva no meu canal É Jôzua Tô sofisticada Atire o seu sininho É para ficar por dentro das novidades Hoje em dia quero apresentar um amigo Biel Você viu bem? É, tá bom E aí Biel Isso aí rapaz Já que tá gravando já? Já Com certeza E aí galera, beleza? Beleza Eu e o Josué no vlog viu Esse daí precisa de mais narração Esse daí é o dano de futebol Ah sim E lá vem Josué partir o programa de ataque Passou pelo primeiro, passou pelo segundo E ameaça a Cícero GOOOOOOOL 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 Caramba, tá vendo aí pessoal? Aprendam com ele Ele vai ensinar pra vocês Vem comigo Que vocês passam o dano Viu? É I believe I can fly Esse aprendam com ele pessoal Aprendam Rapaziada, acabou de chegar meu tripé no shopping Primeira compra que eu pedi online Meu pedindo de entrega Só massa um pouquinho aqui O meu nome é do destinário, Josué Santos Primeira compra completada GOOOOOOOL GOOOOOOOL A bagunça que eu fiz Agora só falta ligar ele GOOOOOOOL 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 Agora bora testar Será que é o botão de ligar? GOOOOOOOL GOOOOOOOL Ai caramba, nossa É claro demais rapaz Então, vou apertar em mod É, eles mudam de luz frio Tá em luz frio Luz do calor Calor Agora vou mudar pra RGB GOOOOOOOL Virou pisca pisca foi Gente, como é que eu mexo nisso daqui? FAAA Luz colorida Beleza Falta só um pouquinho de nada Não tem ninguém aqui Sabe o que aconteceu? Me assustei com esse morcego aqui quando eu passei E aí meu cam... De boa? De boa? De boa Licença, aqui é Ó que legal Botaram até a máscara de cavalo Onde tem esse bicho aqui? GOOOOOOOL O que aconteceu já já? Pronto F Okay B45 E aí? Gostaram? Sai daqui bruxa 71 Tudo de bonito PONITO RAPA! I cantando Tô agora Troque Tó aqui Alua Pessoas AEBob Tá batom que Mitch Estou vendo ne 嗎 Ch accred Vem Ver Tô Boa noite meus camaradas Quantas vezes que eu falei camaradas? Estou lhe respondendo Dá pra ver tudo né? Rumba lá com isso que tá fio Vamos ver o que que tem aqui Na fiesta de Halloween Que bonitinho Tá de sacalagem E o monstro sentado na cadeira Aprobra Roubara até o monseguinho Tadinho Foi ropado Boa noite bichão Eu sei que tu não tem fantasia Se essa fera é ralo em dia 31 Enfim, tchau Ora ora Tá cheio de alunos Tá cheio né meus camaradas Nessa abóbora tem orelha de elefante A orelhinha da abóborazinha Que coisa linda Duas orelhinhas Parece o olhar de cachorro Para com essa porra Ô fantasminha Como é que tu se chama? Esqueci o nome daquele personagem do filme Ah gaspazinho Como vai meu camarada? Pegamos fio Tudo certo por aqui? Vai espantar mais clientes? Eita Batman invadiu a escola Eu vejo você Batman Caramba Tem dois Batman Fala aí meus camaradas Vou pegar aqui no pátio da escola Oi gente Não entendi nada Vamos gravar mais uns vlogs Para vocês que não conhecem Amigo E a minha colega Ana Ana Olá gente Olá Panto Siga muito ele Eu tô muito ouvindo dele Meu Deus do céu Nossa Halloween Halloween Doces ou travessura Tem um doce Mas a gente vai comer doces da escola Entendeu? Vamos gravar muitos vlogs Mais uma vez Não se esqueça de clicar no like De inscrever-se E ativar o sininho Para receber mais vídeos Meu Deus Mais um fantasminha Oi seu fantasma Todo mundo é contra eu Aproveita o seu fim de semana E a véia também Ora ora Como vai seu esqueli Aproveitar o fim de semana também? Toma a minha gacha assim Hum que coisa boa Bom fim de semana pra tu viu Só vivo na maconha Opa Bom dia Eita que é chuva Quase molhou Saca a mãe pra ver de quica Pacunheiro Parece que hoje é esse dia O dia que todo mundo fica apavorado Pois é Halloween Tá bom Hoje é noite de Halloween Dia de assustar Qualquer um Sei lá Pode ser no cinema Parque de diversões Na escolinha Deixa eu ver Ou na sua própria casa Claro Se tiver fantasma né Enfim Agora que o bicho vai pegar Achou que eu tava brincando? Chega o dia de Halloween É lindo Você vai fazer o que? E aí moleque Boa noite Boa noite Você sabe o que é o que vai ter hoje? Pois é Alagazão E feliz balu Que porra é essa? Tá refirado aí Ó os dois Dois fantasminhas camaradas É hoje É hoje E aí rapaz Como é que vai? Olha a fantasia desse camarada Ó que da obra Nossa calma Mano Que O que é isso? Perfeito Opa Meu Deus Poderiz Opa Meu Deus Opa Meu Deus Poderiz Opa Que porra é? Eu não tenho nada 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 Achei Achei Uso uma vassoura para voar noite A gente tem que colocar a verdade Uso uma túnica e um chapéu Contudo Eu gosto de lançar feitiços E encantamentos Eu sou um túnica Achei 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 Opa Achei Achei Tava aqui gravando vídeo agora Pô Cês não olha bagunça Mas Achei Eu triperavam com o tripé E Leva o saquinho de balinha Tem pirulite Chiclete Pra Ana Eu esqueci de tirar da geladeira Anilato Coelho Para alegria Macarena Que tu Ana Opa Por enquanto Vi deixar Uma coisinha É Aqui sou docinho E doce Sim, sim Gente, eu sou um fofo Merece muito ganhar um inscrito, tá? Se inscreva no canal dele Compartilhe o canal Deixe o like, tá bom? Porque eles se esforçam muito pra fazer vídeo pra vocês Faço o dia todo edificando o vídeo O celular dele quase explode Mas ele refaz de novo Então é isso, gente Valorizo Beijo Doce ou travessuras? Doce ou travessuras, pessoal? Doce, com certeza, né? Porque a vida já tá muito amada É isso aí Olha o que que a Ana fez no meu braço Olha isso Rafa, é mesmo? Você acha que eu vou ter a primeira tatuagem na minha vida? Olha o que que ela fez Agora a gente vai tatuado, gente Era o sonho dele fazer essa tatuagem E eu fiz mesmo Não era não, viu? Não era não Isso, tipo, o deitado Gente Era só o que faltava Deixe o like Se inscreva no canal do Josué Acompanhe eles em todas as redes sociais Porque quando ele estiver famoso Você aproveitar da fama dele pra ficar famoso também Fazer muitas publis e trabalhar disso Mentira, gente Tá boa, tá boa, tá boa Oi, gente Novamente estamos pretos Se vocês têm algo que conta pretos Por favor Nem assista esse vídeo Estou mais uma noite com o Josué Nós tivemos prova Saresp E... E morreu A prova vai aparecer um livro Então é super fácil Porém o Josué saiu de lá Começou Às oito E o Josué saiu de lá Às dez horas Você está gravando em pé Mais uma noite Nessa escola Enfim, gente Mais uma galera Eu não gosto Bom dia, gente É noite Gente, por que a gente está preta? Meu Deus A gente está aqui Para mendigar Você se inscreva no canal do Josué Que é qual, Josué? O seu canal? Josué Josué Santos Oficial Isso é o Instagram, Josué Ah, o Instagram é a mesma coisa também Ah, tá E aqui também estou com ela Ela faz muitos desenhos incríveis Se vocês puderem acompanhar ela Ela também tem um canal No Instagram, na verdade Pelo amor de Deus Eu estou com medo de roubar meu celular Mas enfim É isso, gente Beijo Olha, que isso Gente, que que isso Meu Deus Caraca, velho Se desligar tudo aqui E queimou lá O botão E lá Eita, porra Rapaziada, o negócio foi certo Estava um temporal gigante E vocês nem imaginam Enfim, né Tem que esperar a luz voltar agora Alguns centímetros depois Rapaziada, não voltar a luz até agora E já é mais de seis horas No caso que eu fico sem memória do meu celular Nós continuamos com o próximo vlog Enfim, rapaziada Tamo juntos e falou Tchau